assim como os outros finalistas também. Aí a Isabelle e o Matheus conversaram sobre o futuro do trelelê deles, a Isabelle questionou o Matheus se os dois vão se encontrar fora da casa, aí o Matheus falou, se você quiser eu quero, daí a Isabelle, mas será? Uma vez a Alane me perguntou sobre isso e conversei com ela, será que a gente vai se encontrar fora daqui, Matheus? Matheus disse que no futuro eles não sabem, mas que ela pode sair e nunca mais aparecer perto dele, mas que ele acha que eles vão se cruzar e conversar. Aí a Isabelle falou que independentemente de qualquer coisa, dessa situação, dessa alegria da gente ficar juntinho, que é tão aconchegante, tão legal, eu quero muito que você vá conhecer as coisas que eu compartilhei com você. Questão de intercâmbio cultural. Agora chama intercâmbio cultural, Bárbara Sarinha. E isso vai render horrores, né? Imagina as marcas aí que ficam ligadas, porque vai dar pra fazer muita publicidade em cima dessa viagem do Matheus pra Parintins, a Isabelle também se for conhecer a Alegrete. Imagina só, Chico. Agora, o que eu tô mais curiosa pra esse pós do Matheus é como que ele vai se comportar diante dessas duas torcidas de shippers, né? Porque a galera que shippa o Matheus com a Denise e Anne tá viva. Eles seguem comentando as coisas, eles vão mandar presente, vão mandar cestinha com foto. Eu quero muito ver como que o Matheus vai sair dessa saia justa. Se vai ser pedido desculpa, como é que vai ser? Eu ainda acho que o Matheus vai sair, não vai ficar nem com Isabelle e nem com Denise e Anne. Eu acho que a alma gêmea dele é a Beatriz. A Beatriz é gamada na dele. Ela já falou que queria um alegretão em casa. E eu acho que eles são bonzinhos, eles são sonhadores. Acho que eles têm tudo a ver e vão, eu acho. E eu tô sentindo ele um pouco blazer com a Isabelle. Porque ele falou, vai ser difícil você estar solteira, né? Mas se você estiver solteira e eu também, Deus o livre, cai fora, Matheus, cai fora, cai fora. Esse cara, ele só se faz de bonzinho. Só se faz de bonzinho. Mas como ele conseguiu se fazer de bonzinho por tanto tempo, Chico? Porque não tinha ninguém prestando atenção. Mas eu não tava prestando atenção. Mas daí tava apaixonado, daí é diferente. Ô, Bárbara, nós já já vamos ler mais Superchat, mas agora nós vamos falar... Chega de falar sobre o que aconteceu, vamos falar sobre o que vai acontecer. Chega de falar sobre o que vai acontecer.